Fala galera, recrutando na areia trazendo mais um vídeo de derranta K.O. Que deu aide pra vocês e hoje galera vamos caçar um animal que eu acho que vocês nunca me viram caçar Que é o antílope negro, saí de alguns spots de antílope negras E vou tá passando aí um pouquinho que eu sei pra quem tá à procura do antílope negro Ainda não tem o antílope negro diamante né Eu nunca me disponibilizei a caçar esse animal Mas hoje vamos lá tentar achar pelo menos um level 4 né Então segura essa vinheta aí que eu já retorno Bom galera, o antílope negro tem o costume de beber das 9h às 12h e das 9h30 às 12h30 Sei de alguns spots, não vou dizer que eu sei todos porque é um animal difícil de se achar É uma espécie que tem uma dificuldade assim na minha opinião grande Sei de alguns spots, sei alguns laguinhos aí Melhorado porque o que eu achei pra encontrar ele foi bebendo Foi bem mais fácil encontrar ele bebendo que em outra zona Ou descanso, ou comendo É muito difícil encontrar esse carinha Olha, tem uma fêmea chamando aí Então bora lá nos spots aí, vamos ver o que a gente acha de bom aí Bom galera, já temos uma fêmea bebendo aqui Mas nosso objetivo não é caçar fêmeas, é caçar machos Eu tenho uma zona de necessidade bem ali Então bora ver se aquela zona de necessidade ali vai dar A galera, eu cheguei na zona aqui Só que só tem fêmea viu Você dá uma olhadinha no seu mapa aí Esse local é aqui ó Selva Puma Aqui na casita de Cordoba Aqui é um local em que você pode encontrar Zonas de necessidade de antílope negro Tanto aqui, que tem marcado antílope negro Quanto aqui pra essas pontas aqui Você também encontra antílope negro E eu já encontrei antílope negro Level 4 aqui, macho Porém hoje Vocês estão atrasados O que aconteceu? Tá devagar aqui hoje Bora pro spot Uma coisa que tem acontecido bastante É ter a zona de necessidade E não ter Ó, aqui tem E não ter o animal Isso tem acontecido bastante Marcar a zona e tal Que o animal tem o animal lá Só que quando você vai lá naquele horário Você não acha nada Estou aqui Bosque da Eva Não precisa nem de barraca É um local ótimo também Pra se caçar Antílope negro Até hoje nunca encontrei nada de diferente Aqui não De antigo aqui Só achei Esses levels aí Level 3 Level 4 Level 1 E achar o tão Tão procurado Level 5, né Que eu nunca vi na minha vida E agora com esse Tourex Que teve aí na última atualização Do antigo Ficou bem mais bonito, né Ficou bem mais chamativo O chifre desse animal Era um animal que dava Diamante fácil Antigamente Conseguia pegar ele Level 4 Diamante Eu acho que hoje Não tá dando mais Diamante no level 4 Então a nossa esperança É achar um Um 5 Qualquer dia desse aí As zonas que tem aqui São poucas, ó Tem um ou dois Aqui na zona Um pouquinho Tô falando pra vocês Esse animal É difícil de se caçar Outro lago, galera Que eu também encontrei O antílope negro Foi nesse lago aqui Só que Aqui, ó Uma bebida Uma zona aqui E outra aqui Só que é muito pingadinho É um antílope aqui E um antílope ali Você tem que ficar caçando Entre meio as árvores É uma dificuldade De se encontrar Ainda mais com essa neblina aí Que tem no mapa Fica um pouco difícil Você ter uma visualização Ó Temos uns antílopes aqui, ó Fêmeas Até agora Só encontramos Fêmeas E uns dois ou três machins, né Ó, galera Tem uns chifres lá, ó Pra ver a pontinha De um chifre ali Pelo menos Tem um macho aqui, né Um macho aí, ó Em alerta Macho level 3 Não, tem mais antílopes Já é um começo, né Pra quem tá caçando Tudo número 1 Número 2 É essencial Tem também bebida De antílope Do lado de lá, ó Parece que só tem Um antílope bebendo Um outro lago Também que é bom Já foi bom, né Não sei como é que tá hoje Temos aqui O antílope negro aqui E... E aqui, ó Normalmente a gente tem Somente a zona O animal que é bom Nada Não sei se é só Parque Fernando Que tá assim Ou se os outros mapas Também estão assim De ter a zona E não ter o animal Bora dar mais uma olhada aqui Ó, galera Temos um antílope negro Uma fêmea Do lado de lá Bebendo Até agora Ó Já temos um antílope macho Ali bebendo Já é um começo Olha Ó, galera Já achamos Já comecei a gostar Começamos a achar Um level 4 Aqui, ó E olha Tem 120 de pontuação Aquilo ali Tá grandão, hein Tamanho do chifre Desse bicho, velho Esse aqui Deu Deu ruim Atirei meio Meio que errado Na hora que eu não atire Errado assim No médio Mas tá aí o Turex, ó O chifre do bicho Tá bem Bem esquisitão agora Galera, nesse lago aqui, ó Acima do lago bebê De onde a gente tava Também é possível encontrar Antílope negro bebendo Eita, pega Ô, louco Do nada Cai do céu assim Olha, tem um antílope ali, ó Uma fêmea Mas se você olhar Com bastante atenção É possível você encontrar Antílope negro Aí no seu mapa Como aqui tem uma pressão De caça muito grande Então eu não sei Se vai dar bom Aqui pra Caçar Antílope Aqui, ó Ainda no lago A gente tava Antílope ali, ó Fêmea Mas dá uma caçadinha Direito no seu mapa Aí olhando Em volta desse lago Aqui É certeza que você Deve encontrar Uma zona de necessidade Galera, último lago Aqui que eu encontrei Antílope Algumas vezes Já tem mais aqui, ó Uma zona E aqui também Bora dar uma olhadinha Aqui nessa zona Aqui Eu, como eu falei Pra vocês Antílope negro Na minha opinião Acho que é o bicho Mais difícil de se caçar É muito escasso São poucas zonas Que você acha De bebida dele Pra achar ele No meio dos matos Também é difícil Bora dar uma olhadinha Nesse último spot Aqui Acho que eu mostrei Uns 4, 5 spots Aí eu vou estar Caçando mais E atualizando depois Aí esse vídeo E eu espero te ajudar Aí nessa caçada De antílope negro E cara É um bicho difícil Você anda, anda, anda Eu já achei Muito viado mula Mas não achei O antílope Antílope negro Achei pouco antílope negro A dificuldade desse animal Parece que é 300 vezes maior Do que os outros animais Do mapa Tem zonas de antílope negro Antílope negro pra cá Deve ter Zonas de antílope negro Pra cá também, ó Xital É, mano Antílope negro Aí a caçada desafiadora, né? Ah, tem essa banda aqui, ó O que que temos aqui? Mula Ó, tem uns antílope negro Aqui, mano Já dá um Ó, tem um level 4 ali, ó E aquele ali? Nossa Ah, não acredito não, velho É sério? Nossa, cara Que zona que é aquela ali? Olha 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 Olha, bicho Ah, não é que eu acredito não Eu não vou nem matar Vou deixar aí de coleção Nossa, cara E agora? O que é que nós faz? Justo no último Por que eu não vim aqui primeiro logo Pra pegar logo Meu antílope negro Cara, vou calcular aqui Como é que eu vou fazer Pra matar esse bicho 253 metros Vou achar uma posição boa aqui Ih, rapaz, é um média, mano Nossa Pulmão Morreu Tá aquele 4 lá Já foi Tem mais antílope negro? Dá mais uma olhada aqui, cara Nossa, velho Não acredito que eu achei um média Meu Deus do céu Ah, não, bicho Na moral É brincadeira um trem desse, cara Bora lá, bora lá, bora lá Ó, esse aqui foi o 4 Ele tem que dar 132 de troféu Eu nem vi se aquele lá tinha esse de troféu Olha o tamanho desse chifre do level 4, cara Olha lá, a hora da verdade, galera Ô, meu Deus do céu Tô botando fé não, hein Ah, vai Nossa, mano Meu Deus do céu Cara Deu 139 Eu vou tirar print Vou táxi termizar logo Nossa, mano Que que é isso Que chifre espetacular, velho Olha O máximo é o jeito de tirar um print aqui Ô, louco, mano Matar o papai do coração Aí, galera Fazendo o vídeo De alguns esportes aí Olha lá Já ganhei até um Uma missão ali, ó Fazendo o vídeo aí De alguns esportes De antilupnego pra vocês Consegui achar essa belezura aí, mano Nossa Olha aqui, ó Casita de Sabina Foi nesse posto avançado aqui Antilupnego das 9h30 às 12h Bora recapitular aqui os locais De antilupnego Casina de Sabina Lago BB Superior Lago BB Inferior São locais de caçar antilup Nesse laguinho aqui, ó Só que pra chegar aqui Você tem que colocar uma barraca Aqui tem Zona de antilupnego também E aqui tem Aqui também tem zona de antilupnego Vocês podem ver que antilupnego É só zona de bebida Então aí são de 3x4 lagos Que tem zona de bebida de antilupo Nesse lago aqui Você pode Acho aqui, ó Antilupnego Tem Então você vai olhando nos lagos Do seu mapa aí, cara Que você Aqui, ó Nessa região aqui, ó Nesse lago maior Aqui, ó Também de vez em quando É possível encontrar Antilupnego Eu não tenho zona de bebida De antilupo aqui não Deixa eu ver Criado vermelho Zona nula Um saparda Ó, tem antilupnego aqui Antilupnego aqui Bora conversando aí Trocando uma ideia Enquanto isso Cara É tipo Loucura Vou fazer o vídeo Fazendo os melhores spots Aí do nada O antiluponego média Uma coisa que eu nunca tinha visto Na minha vida Cê é doido Nossa É de perder os cabelos da cabeça Porque, rapaz É The Hunter, né, galera Quando você está caçando algo Você não acha Olha, ó Tem zona sim de antilupo Antilupo e fêmea Só que fêmea Para nós que estamos procurando O troféu Nem compensa muito, né Uma zona aqui do lado Aqui, ó Esse lago aqui também deve dar bom Eu creio que deve dar bom Para vocês aí Estar caçando um antilupo É como eu falei Como vocês viram aqui no vídeo Antilupo negro É um animal difícil de se caçar Difícil de se encontrar Tem algumas pessoas que tem mais Zonas do que outras Então Está difícil de achar esse animal, cara Viu o turex dele aí São poucas as pessoas que eu vi Que pegou o diamante dele Então dá uma olhadinha Nesses locais que você viu aqui Nesse vídeo Passa lá no seu mapa Dá uma olhadinha com cuidado Passa Deixa umas barracas lá Para te auxiliar na caçada Se você que assistiu esse vídeo até aqui Muito obrigado, cara Se você não é inscrito do canal Se inscreva Ative o seu número Para não perder Notificações aqui do canal Se você que estiver de casa Já deixa o like Já ataca o dedo no like Esse like para nós É muito importante Seu like Fique com Deus aí E até a próxima live Ou próximo vídeo Valeu Valeu Olha lá Ai, já chega comigo Vai lá Eu não sei a caçada O difícil é Mas Temos que caçar Mas não caçar Não vai encontrar Valeu E 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 Obrigado.